Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, o coração alegre é um bom remédio. Pode vir à noite o choro, mas pela manhã a alegria vem. Eu sou alegrão, com Jesus no meu coração. Eu sou alegrão, Jesus é minha canção. Eu sou alegrão, com Jesus no meu coração. Eu sou alegrão, Jesus é minha canção. Ah, como é bom estar aqui. Esperei tanto por este momento. Eu sou o palhaço alegrão, porque eu tenho muita alegria no meu coração. Eu sou da família Alegria. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe a nossa programação e escreva um comentário em nosso vídeo. Na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 10, 11 e 12, nos diz. O anjo, porém, lhes disse. Não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Agora, vamos louvar ao Senhor. Se coloque de pé, faça gestos, solte a sua voz. Vamos cantar, porque somente o Senhor, nosso Deus, é digno de ser louvado. Jesus é o nosso Salvador Ele é o único Senhor Morreu, mas ressuscitou Vivo pra sempre estar O Salvador O Redentor O Ressuscitou Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho e Gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho e Gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Jesus é o nosso Salvador Jesus é o nosso Salvador Ele é o único Senhor Morreu, mas ressuscitou Vivo pra sempre estar O Salvador O Redentor O Ressuscitou Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho e Gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Deus amou o Seu Filho e Gênito Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho e Gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Deus me amou Deus me amou Deus me amou Deus pra sempre vai me amar Deus me amou Deus me amou Deus pra sempre vai me amar Porque Deus amou Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho e Gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Do respeito Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho e Gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça mais nem a vida eterna A história de hoje se chama O Rei na Mangedoura do Jumentinho Ao anoitecer, depois de uma longa viagem, o jumentinho pensou Como estou cansado! Poxa, não tenho nenhum sossego nessa estrebaria Depois de viajar por muitos dias de Nazaré na Galiléia até aqui Trazendo as bagagens de José e Maria Ainda não posso ter uma noite tranquila de sono? Eu sou um jumentinho que estou muito cansado Demoramos para chegar aqui na cidade de Belém Onde o Rei Davi nasceu há muito tempo atrás Eu vou ter que dividir espaço com José e Maria Vamos ficar aqui nessa estrebaria Junto com outros animais Se eu pudesse, iria para outro lugar Pelo que entendi, esse é o único lugar que havia para nós na cidade Eu gostaria de ter um estábulo só para mim José me colocou aqui na estrebaria junto de outros animais Depois dessa longa viagem, estou faminto Ele é muito cuidadoso e já preparou meu alimento para eu comer Vou me deliciar com o que foi servido na manjedoura E em seguida, finalmente, vou dormir Ah, como é bom ter essa manjedoura cheia de alimento só para mim Os outros animais já se alimentaram e já já vão dormir Eu vou comer tudinho que está na minha manjedoura Não estou entendendo Algo está acontecendo Maria parece estar sentindo dores Deve ser por causa da viagem cansativa Eu pensei que essa seria uma noite tranquila Pelo visto, não será mesmo A cidade está cheia de gente Parece que alguém muito importante Deu uma ordem para que todos que nasceram aqui em Belém Viessem para a cidade Informar seus nomes numa grande lista que será feita As casas e as hospedarias estão lotadas de hóspedes Não havia lugar para José e Maria Por isso, vão ter de dormir aqui na estrebaria comigo E com os outros animais Mas nós vamos cuidar muito bem deles Eu não imaginava que tanta gente tivesse nascido aqui em Belém Nessa cidade tão pequena Não para de chegar viajantes São homens, mulheres, crianças que chegam de toda parte Aqui vão ficar José e Maria Uma linda jovem que está grávida Ela está sentindo dores E vieram algumas mulheres para ajudá-la Pois o bebê parece estar nascendo Ops! Ouça o choro de um bebezinho É isso mesmo Maria deu a luz a seu filho O menino nasceu José está sorrindo sem parar E agradecendo a Deus A estrebaria está em festa Todos os animais também estão felizes José perguntou para sua mulher Você está bem, Maria? Ela respondeu Sim, José Eu e o bebê estamos bem O nenenzinho chorou quando nasceu Mas seus pais o acalmaram O beijaram E o acariciaram José disse bem feliz Jesus O seu nome é Jesus Logo que eu ouvi Achei ser um bonito nome Parece ser nome de rei José fez uma fogueira Para clarear e aquecer a estrebaria Limpou muito bem o lugar onde vão dormir E arrumou panos limpos Para Maria enrolar em Jesus Olhou para um lado Olhou para o outro E teve a ideia Veio na direção da minha manjedoura Que já estava vazia Pois eu já havia me alimentado Tirou o restante da minha comida A limpou tudinho Cobriu com vários panos e disse Maria Nesta noite A manjedoura Será o bercinho de Jesus De início eu pensei Essa não Além de ter de dividir o espaço da estrebaria com pessoas Eu ainda vou ter de perder a minha manjedoura Onde é servida a minha comida Então José tomou Jesus nos braços E o deitou na minha manjedoura Eu acho que Jesus gostou Pois ele dormiu rapidinho Eu é que não gostei Afinal Onde vou fazer as minhas refeições? Quem é esse bebê Que já chegou mudando a minha vida? Mas pensando bem O bebezinho merece um lugar especial para dormir Até estou me sentindo importante Minha manjedoura se tornou O berço do recém-nascido Hoje foi um dia muito agitado Estou cansado Vou me deitar por aqui e dormir Acho que já aconteceu tudo o que deveria acontecer Engraçado Não estou conseguindo pegar no sono Pois não paro de pensar em Jesus Que diferente de mim Já está dormindo tranquilo Em minha manjedoura Opa! Agora que iria pegar no sono Quem são esses homens que chegaram? Eles estão conversando com José Eu posso ouvir Disseram que um anjo essa noite Anunciou a eles o nascimento de Jesus São pastores de ovelhas E vieram para ver o menino A mensagem do anjo foi a seguinte Hoje na cidade de Davi Nasceu o Salvador Que é Cristo o Senhor Isto servirá de sinal para vocês Encontrarão o bebê envolto em panos E deitado numa manjedoura Realmente é como o anjo disse Então agora entendi Esse bebê é o Salvador É o Rei Agora os pastores estão falando de Jesus Para todas as pessoas que passam por eles Estão todos alegres E aqueles que ouvem sobre o recém-nascido Também ficam alegres Os pastores estão cantando louvores a Deus Todos estão adorando o bebezinho É uma festa A canção não é uma canção de ninar É uma canção de louvor e adoração Não imaginava que essa simples estrebaria Se tornaria um lugar tão importante Quem é esse Jesus Salvador Que mesmo tão pequeno Traz tanta alegria Não me deixam chegar perto dele Eles devem pensar Que eu vou confundi-lo com a minha refeição Mas eu sei que ele não é a minha comida Está no lugar dela Mas só quero vê-lo melhor Vou esperar quando todos estiverem dormindo Assim poderei me aproximar E ver o que há de tão especial em Jesus Agora sim Todos estão dormindo Vou bem perto da manjedoura dar uma olhada Não posso fazer barulho Senão alguém vai acordar Consegui Estou bem perto dele Posso vê-lo E até mesmo ouvir a sua respiração Realmente É um bebê bonito e formoso Como todos os bebês Oh Parece estar com frio Vou respirar perto dele Para aquecê-lo Já estou começando a gostar de Jesus O Salvador Minha manjedoura Onde me alimento Agora é o berço do Salvador Que grande privilégio para mim Eu sempre pensei Que a minha vida seria apenas dormir Acordar Comer Andar Trabalhar Mas agora Estou vivendo dias Tão diferentes Desde que saímos da Galiléia Tanta coisa especial aconteceu Jesus veio para fazer tudo novo Pensando bem É bom demais participar de tudo isso Daqui onde estou Posso ver lá no céu Uma estrela brilhando Mas está brilhando Muito mais do que as outras É uma estrela diferente Ela parece anunciar o nascimento Desse bebezinho Tão especial Agora eu entendo O que os pastores disseram Sobre Jesus Ele é o Filho de Deus O Salvador prometido Que viria da descendência Do Rei Davi Por isso Ele é o Rei Esperado do seu povo O Criador do mundo Enviou seu Filho Aos homens Aos quais Ele concede O seu favor Agora eu entendo O que os pastores Disseram sobre Jesus Ele é o Filho de Deus O Salvador prometido Que viria da descendência Do Rei Davi Por isso Ele é o Rei Ele é o Rei Esperado do seu povo O Criador do mundo Mas já que Ele está nela Agora ela é de Jesus Por fim Em tudo isso Consigo perceber uma coisa O coração de todas as pessoas Fica cheio de alegria Com o nascimento de Jesus Então o coração O coração dessas pessoas Se torna como uma manjedoura Onde Jesus está Pois veio E trouxe alegria Ao habitar no coração De toda essa gente Que o seu coração Também seja como uma manjedoura Onde Jesus está Mesmo você não sendo digno disso Este é o maior presente De Deus a você Jesus muda todas as coisas Trazendo paz Alegria Vida E salvação Agora sim Vou dormir Boa noite Fique com a canção Um Jumentinho Um Jumentinho Plo, ploc, ploc, ploc Vai pela noite fria Vai de mansinho Plo, ploc, ploc, ploc Entra numa estrebaria Blem, blem, blem Blom, blom, blom Linda noite de Natal Um Jumentinho Um Jumentinho Plo, ploc, ploc, ploc Entra numa estrebaria Do Jumentinho Ple, plec, plec, plec Desce por fim Maria José cuidando Ple, plec, plec, plec Vão dormir na estrebaria Pois não havia lugar para eles na estalagem Blem, blem, blem Blom, blom, blom Linda noite de Natal José e Maria Vão dormir na estrebaria Dentro da noite Nhe, 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 nhe Um choro vai se ouvindo Na estrebaria Na estrebaria Nhe, 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 nhe Nasce um nenenzinho lindo Blem, blem, blem Blom, blom, blom Linda noite de Natal Na estrebaria Na estrebaria Nhe, 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 nhe Nasce um nenenzinho lindo Batam as palmas Plá, 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 plá Vamos ouvir a história O nenenzinho Porque hoje vos nasceu Na cidade de Davi O Salvador que é Cristo Senhor É Jesus o Rei da Glória Blem, blem, blem Blom, blom, blom Linda noite de Natal O nenenzinho Plá, 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 plá É Jesus o Rei da Glória Ele é o Salvador do mundo Olá pessoal Eu sou o pastor Adoniram Prosseguia Jesus Subindo para Jerusalém Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e Betânia Junto ao Monte das Oliveiras Enviou dois de seus discípulos Dizendo-lhes Ide a aldeia fronteira E ali ao entrar-des achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou Soltai-o e trazei-o Se alguém vos perguntar por que o soltais Respondereis assim Porque o Senhor precisa dele E indo Os que foram mandados Acharam segundo lhes dissera Jesus Quando eles estavam soltando o jumentinho Seus donos lhes disseram Por que o soltais? Responderam Porque o Senhor precisa dele Então o trouxeram E pondo as suas vestes sobre ele Ajudaram Jesus a montar Indo ele Estendiam no caminho As suas vestes E quando se aproximava Da descida do Monte das Oliveiras Toda a multidão dos discípulos Passou jubilosa A louvar a Deus em alta voz Por todos os milagres que tinham visto Dizendo Bendito é o Rei que vem Em nome do Senhor Paz no céu E glória nas maiores alturas Lucas capítulo 19 Versículos 28 a 38 Na entrada triunfal de Jesus Em Jerusalém Ele entrou montado num jumentinho especial Porque ninguém nunca havia montado nele Mas mesmo sendo especial Revela a humanidade do Rei Jesus veio como um de nós Humilde e limitado O Cristo depois disso Foi levado à cruz e morreu Ali derramou seu sangue Para perdoar os pecados do seu povo Mas ao terceiro dia Ressuscitou dos mortos Subiu ao céu E virá novamente Agora Ele vem montado Num cavalo branco Como Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Não mais humilde E sofredor Mas triunfante E vencedor Agora Eu quero mandar um beijo Para todas as crianças Segurem aí Hum Mua Noite de paz Noite de amor Tudo dorme em derretor Ah, como é bom estarmos juntos Para aprendermos mais da palavra do Senhor Agora vamos orar e falar com o Senhor Bate uma mão na outra Feche seus olhos Vamos falar com o nosso Deus Grande Deus Tu és Santo, Santo, Santo Te louvamos Porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Para nos salvar E agora Nós confessamos o nome de Jesus Nós cremos E obedecemos o Senhor Queremos te servir E te seguir Por toda a nossa vida Fica conosco Nos abençoe Te louvamos Porque na manjedoura Do nosso coração Está Jesus O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Abençoe as nossas vidas Abençoe as nossas casas Abençoe as nossas famílias Que Jesus Seja o verdadeiro sentido Da nossa alegria Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Tenham todos Um ótimo dia Nos encontramos Em nossa próxima programação Tchau, tchau Na presença do Senhor A plenitude de alegria O coração alegre É um bom remédio Pode vir à noite O choro Mas pela manhã A alegria Vem Eu sou alegrão Com Jesus No meu coração Eu sou alegrão Jesus é minha canção Eu sou alegrão Com Jesus No meu coração Eu sou alegrão Jesus é minha canção Eu sou alegrão 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 Eu sou alegrão